Nós vamos agora direto à Brasília com o Délio Rocha, saber como foi o final de semana dos presidenciáveis. Délio Rocha, bom dia! Olá, Nádia Rodrigues. Bom dia para você, para o Elivaldo. Bom dia a todos. Neste final de semana, Jair Bolsonaro, do PSL, Fernando Haddad e do PT, seguiram com suas estratégias de campanha. Jair Bolsonaro, Nádia, se mantém naquela zona de conforto, ele praticamente só se manifesta por meio das redes sociais, enquanto Fernando Haddad procura sair mais às ruas, vem participando de eventos públicos, tentando se contrapor às ideias do candidato do PSL. E neste final de semana, mais uma vez, os dois candidatos trocaram muitas acusações. Jair Bolsonaro bateu forte em Fernando Haddad e disse que é um risco para o Brasil se o PT voltar ao comando do Palácio do Planalto. Neste final de semana, Bolsonaro também divulgou um vídeo nas redes sociais, ao lado de um famoso maquiador, Lili Ferraz. Esse maquiador, que é assumidamente gay, fez muitos elogios a Jair Bolsonaro. E isso faz parte de uma estratégia da campanha de Jair Bolsonaro, de tentar diminuir a rejeição do candidato do PSL junto ao eleitorado LGBT. E Jair Bolsonaro também fez um aceno aos eleitores nordestinos e disse que, caso seja eleito presidente da República, vai retomar a transposição do Rio São Francisco. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, voltou a falar em princípios democráticos e disse que a candidatura de Jair Bolsonaro representa um rompimento com a democracia brasileira. Fernando Haddad também criticou o desempenho parlamentar de Jair Bolsonaro, principalmente o apoio que Bolsonaro deu à reforma trabalhista que foi proposta pelo governo Michel Temer. E também criticou o fato de Bolsonaro ter votado contra os direitos trabalhistas das domésticas. Ao mesmo tempo, Fernando Haddad vem se esforçando muito para criar um movimento que pressione Jair Bolsonaro a participar dos debates. Só que Jair Bolsonaro já disse nos últimos dias que não deve participar dos debates neste segundo turno por uma questão de estratégia, independentemente da posição dos médicos. E caso isso se confirme, Nádia, será a primeira vez em uma disputa presidencial com o segundo turno que a gente não vai ter debate nessa fase final de campanha. Já que em 89 teve o clássico debate entre Collo de Melo e Lula, depois em 94 o debate entre Fernando Henrique e Lula, em 98 a gente não teve segundo turno. Aí em 2002 o debate entre Lula e José Serra, em 2006 entre Alckmin e Lula, em 2010 entre Lula e José Serra novamente e em 2010 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Nádia. Muito Délio, olha, só para a gente arrematar, o Délio é em frente ao Palácio do Planalto, Alivaldo. Essa manifestação dos blocos partidários, aliás, dos partidos que individualmente se manifestaram neutros nessas eleições, Délio Rocha, será que se mantém nesse bloco agora, já nessas duas semanas, às vésperas da eleição? Não, inclusive sobre as manifestações e apoio aos candidatos, a gente teve um episódio muito interessante agora no final de semana, no feriado, o ex-prefeito de São Paulo, João Doria, candidato ao governo do Estado, se deslocou de São Paulo para o Rio de Janeiro para ter um encontro com Jair Bolsonaro, chegou lá, Bolsonaro não o recebeu, disse que estava indisposto, aliás, foi num dia que ele nem gravou a propaganda eleitoral para o rádio e para a televisão, mas que não pegou bem, não pegou. E aí eu te pergunto, Délio, sobre esses apoios importantes para todos os lados, né? Olha, Nádia, o que a gente percebe é que talvez esses apoios partidários não sejam tão importantes na eleição deste ano, porque é uma eleição realmente com características bem diferentes das outras, e no caso aí de Bolsonaro, Bolsonaro, ele vem procurando se manter distante de todos os candidatos aos governos estaduais. Na verdade, ele não quer dividir o eleitorado dele, isso não só em São Paulo, porque ele tem interesse, no caso de São Paulo, de ter ao lado dele o eleitor de João Doria e de Márcio França. E no mesmo caso, vem acontecendo no Rio de Janeiro, embora no Rio ele tenha um candidato que é nitidamente uma cria, né, desse movimento que foi, surgiu no país com Jair Bolsonaro. Acontece a mesma coisa em Minas Gerais, onde o candidato que liderou as pesquisas no primeiro turno também é nitidamente ligado a esse movimento que cresceu no final das eleições em favor de Jair Bolsonaro, só que, por questões de estratégia, Bolsonaro achou melhor, e isso em discussão com seus aliados, que neste segundo turno, quanto mais ele permanecer neutro, melhor. Já o candidato do PT aí, ele prefere transitar por outra linha e tenta aí aglutinar em torno dele muitos aliados. Se não vão render voto esses aliados, Nádia, pelo menos Fernando Haddad quer criar aquele movimento em torno de princípios democráticos, que é isso aí que vem movimentando Fernando Haddad nos últimos dias. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha. Ao vivo de Brasília, daqui a pouco o Adélio está de volta no Jornal do Piauí, ao meio-dia com o Joelson Jordani. O PSB, Elivaldo Barbosa, manifestou apoio ao candidato Fernando Haddad. Só liberou em dois estados. É, no Distrito Federal, com o candidato que disputa o segundo turno, Hollenberg, o governador candidato à reeleição, e no caso de São Paulo também, deixou à vontade. Márcio França, que foi para o segundo turno aí num desempenho surpreendente do primeiro turno e que vai enfrentar João Dória Júnior na eleição do segundo turno. Para esses dois casos, os candidatos estão liberados.